E o granizo que atingiu algumas localidades do Rio Grande do Sul chegou a acumular 30 centímetros de pedras de gelo em algumas cidades. Foi o caso da cidade de São Jerônimo, no leste do estado, que teve algumas lavouras de milho destruídas. Parreirais de uvas também foram prejudicados. Estas imagens foram enviadas pela nossa repórter Elisa Malicheschi, também através das redes sociais da Rádio Imperial. A chegada de uma frente fria trouxe chuva e temporais isolados. Houve chuva localmente forte e queda de granizo em outras cidades, como Feliz, Garibaldi, Cândido Godói, Santo Ângelo, 3 de Maio, Imbé, São Vendelino e Bento Gonçalves. Em Santa Maria do Herval, na Serra Gaúcha, o granizo foi impressionante pela quantidade de pedras de gelo que acumularam com a paisagem mais parecendo de uma nevada. Granizo é comum nesta época do ano no estado, especialmente na serra, porque a atmosfera está mais resfriada. Muitos moradores registraram diversos prejuízos, não só nas suas lavouras, mas também em suas casas, que ficaram com os telhados destruídos. Meu Deus, o que é isso? Quem me mostra a minha casa? Esse último vídeo que a gente viu agora foi da cidade de Barra do Ribeira, que fica na faixa leste do Rio Grande do Sul, a 60 quilômetros de Porto Alegre.